Oi pessoal, hoje eu vou estar falando do hibisco. Muita gente já usa o chá do hibisco para o processo de emagrecimento. Além disso, ele é uma planta diurética, anti-inflamatória, digestiva, antioxidante, que elimina os radicais livres. É um analgésico, um antitérmico também. Ajuda no controle da obesidade, da pressão, reduz o colesterol e as suas folhas podem ser consumidas na alimentação. É uma panc, uma planta alimentícia. Mas também ele tem efeitos colaterais. Não deve usar por uso prolongado, porque pode causar muitos problemas no fígado, assim, elevar o ácido úrico no sangue. Então, a parte utilizada dessa planta, é depois que ela abre a flor, a florzinha, que eu vou estar deixando a foto também, ela abre essa florzinha. Esse é o hibisco verdadeiro, o hibisco sabe da arifa, que eu vou estar deixando o nome científico. Depois que ela abre essa florzinha, ela cria esse botão floral. No centro dele, vou abrir pra vocês verem aqui, ó. Tira essas, usa essas casquinhas do botão floral pra fazer o chá. No centro tá onde vai formar a semente do hibisco. Aí, retira essas casquinhas aqui, ó. Isso é onde vai formar a semente. E usa essa parte pra fazer o chá. Essa casquinha do botão floral, né? Isso aqui é descartado, é jogado fora, né? Então, é isso, gente. Curte nossos vídeos, compartilhe. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários, que a gente vai estar tirando as dúvidas. Muito obrigada. Curte, compartilhe os nossos vídeos pra estar ajudando mais pessoas a divulgar também o nosso trabalho, né? Pra gente estar podendo ajudar as pessoas que necessitam no uso das plantas medicinais. Tchau. 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 Tchau.